Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica Paranubes, o quadro aqui no canal onde eu ensino pra você o basicão de eletrônica. E hoje nós vamos falar sobre o divisor de tensão. O Eletrônica Paranubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes eletrônicos que aparecerem aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim como também o site da Fornel, caso tu queira conhecer um pouquinho mais sobre eles. O divisor de tensão é uma técnica de projeto utilizada pra te verificar ou tentar manipular, ou tentar identificar a tensão em um ponto do circuito. Esse vídeo de hoje aqui não é pra ensinar vocês a calcular o divisor de tensão. Hoje eu quero mostrar pra vocês na prática como que ele funciona. Eu quero que vocês realmente entendam pra que que ele serve, por que que ele é tão importante. Mas se tu quiser saber como calcular, eu vou deixar um link aqui embaixo do canal Me Salva com um vídeo que ensina certinho como calcular o divisor de tensão. Pra que ninguém fique com dúvida e aqui a gente vai realmente aproveitar a parte prática. Vocês já pararam pra pensar como que os sensores funcionam? Como que a gente consegue ler o valor de um sensor num microcontrolador, por exemplo? Quando a gente coloca um sensor plugado num microcontrolador, como por exemplo no Arduino, a gente conecta ele lá naquela porta analógica? Quando a gente vai lá no nosso programa e pede pra gente fazer a leitura dessa porta, o que a gente tá lendo, na verdade, é o valor de tensão. O valor de tensão que está num ponto do circuito. Percebam que isso tem tudo a ver com o divisor de tensão. Se vocês procurarem pela internet de como montar vários circuitos utilizando sensores no Arduino, vocês vão perceber esse padrão. Em qualquer sensor que utilize uma resistência variável. Então tu sempre tem um resistor conectado na perninha do sensor, e entre essas duas perninhas tu tem a conexão da porta de leitura. O que acontece nesse momento é que tu tá exatamente criando um divisor de tensão, onde tu tem duas resistências, que uma delas é variável por conta do sensor, e a outra é fixa. E aí tu pluga a leitura exatamente no meio desses dois pontos, porque tu quer saber qual que é a tensão que tá atuando sobre a tua resistência variável. E daí fazendo a leitura no teu microcontrolador, conforme essa resistência vai variando, a tua tensão também vai variando. E tu consegue criar por meio da programação uma lógica que interprete, então, e associe a variação da resistência com a variação do teu fenômeno físico, ou seja, tu consegue identificar e interpretar alguma coisa que tá acontecendo no mundo real. Esquisito de entender? Difícil de entender? Vamos ver na prática, então. Porque olha só, eu vou fazer um circuito bem simples pra mostrar pra vocês, utilizando um LDR, que é o sensor de luz, e um resistor. Onde eu tenho um LDR, um resistor, e o meu microcontrolador. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Arduino. Eu tenho o meu LDR, que uma das perninhas dele tá no GND, né, no Terra. A outra perninha dele tem uma ligação tripla, que liga tanto na resistência quanto na minha porta de leitura. E a perninha do resistor, então, está no VCC, na alimentação de 5 volts do Arduino. Então esse circuito que eu tenho aqui, ele é um divisor de tensão. Onde eu tenho, então, aqui a leitura posicionada bem no ponto entre o LDR e o Terra. Vou ler exatamente a tensão que tá passando no meu LDR. Se a minha resistência varia, porque o meu LDR, ele é um sensor que varia a sua resistência, então a minha tensão também varia. E a gente consegue perceber esse funcionamento prático aqui, lá naquela fórmula, né, de V igual a RI. Observe, então, que faz muito sentido aqui a gente utilizar isso. Observe, então, que dependendo da luminosidade que incide no LDR, eu vou ter um valor diferente ali na minha saída do serial monitor. Então eu consigo observar que, olha só, a luz que eu tenho nesse momento no ambiente, ele tá ali variando entre 600, 580, né? Então é mais ou menos esse valor. E agora eu vou colocar minha mão em cima, vai ficar mais escuro. E observe, então, que o valor modificou. Ele ficou um valor muito mais alto. Um erro muito comum é, ao invés de utilizar o divisor de tensão, é as pessoas acharem que, se eu ligar a resistência assim como num LED, num circuito parecido com um LED, colocando uma das perninhas do sensor lá na minha leitura, e a outra perninha no Terra. Como se eu fosse ligar, por exemplo, um LED numa porta digital aqui no Arduino, o erro é achar que isso vai funcionar. Na verdade, nesse tipo de ligação não funciona dessa forma. Por conta de que? Que essa ligação, na verdade, só tá energizando o componente. Eu não tô conseguindo realmente fazer uma leitura naquele ponto. Eu só tô entregando energia pro componente funcionar ou não. Isso funciona pro motor, isso funciona pro LED. Mas para os sensores não funciona dessa forma. Para os sensores, meu intuito não é ligar esse componente, é verificar o que que tá acontecendo ali em uma das grandezas elétricas. Nesse caso aqui, como esse sensor varia a resistência, eu tô verificando a tensão nesse ponto, que varia de acordo com a mudança de resistência desse sensor aqui. Ok, agora que vocês viram na prática como isso funciona, eu consigo explicar pra vocês como que eu fiz, então, o meu trabalho de conclusão de curso, e como o divisor de tensão foi tão importante pra criação desse trabalho. O mais difícil que eu precisava criar no meu trabalho era como identificar pecinhas de madeira, e fazer com que essas várias pecinhas de madeira, que significam coisas pra mim no mundo físico, como o meu robozinho ir pra frente, ir pra trás, virar pra direita, virar pra esquerda, tocar uma música, que essas pecinhas significassem alguma coisa na minha programação e no meu circuito eletrônico, pra que eu conseguisse enviar esse comando de ir pra frente, virar pra direita, tocar uma música, pro meu robozinho. Então a grande pergunta era, como fazer uma peça de madeira significar alguma coisa no mundo da eletrônica? E daí eu comecei a fazer essa mesma observação que eu mostrei pra vocês anteriormente. Eu observei que vários sensores utilizavam a variação de resistência pra conseguir identificar alguma coisa acontecendo no mundo físico. Então, se um resistor varia sua resistência pra identificar o mundo físico, se eu colocar resistências diferentes nas minhas pecinhas de madeira, quando eu trocar de pecinha, eu terei uma variação de resistência acontecendo no meu mundo físico. Ou seja, a pecinha de ir pra frente, por exemplo, tem o valor de 1k ohms. E todas as pecinhas de ir pra frente tem o valor 1k ohms. E a pecinha de tocar uma música tem o valor de 50k ohms. Se eu modifiquei a minha resistência, eu troquei de pecinha e eu consigo identificar que pecinha que foi plugada. E essa técnica não precisa necessariamente ser utilizada nesse contexto, onde eu tenho pecinhas de madeira que são conectadas pra fazer um robozinho se mexer. Uma vez a gente teve uma ideia lá no Laboratório Light pra gente criar um Mega Drive. Não exatamente um videogame Mega Drive, mas um videogame antigo, inspirados nesses videogames mais antigões. Bem daquele que tu bota uma fita pra funcionar, sabe? Mas daí a gente tava pensando e tentando ver como que... como que a gente faria pra conseguir colocar os dados do jogo dentro de uma fita sem precisar, por exemplo, utilizar uma porta USB ou esse tipo de coisa. A gente queria fugir dessa ideia de usar cartão de memória. E a gente percebeu que pra essa ideia seria excelente utilizar esse mesmo método do divisor de tensão e das diferentes resistências pra identificar os objetos. Porque olha só, a gente poderia guardar todos os jogos no próprio microprocessador e daí fazer com que cada uma das fitas, cada um dos jogos, tivesse uma resistência interna. Que quando conectada no circuito, ele iria conseguir identificar o jogo que já tava ali gravado no microprocessador. E realmente isso aí iria dar a sensação de que tu tem ali um jogo dentro da fita. Mas na verdade, já tá tudo previamente gravado. Essa ideia, infelizmente, como várias outras ideias que a gente tem, ficou só no mundo das ideias. e a gente não construiu. Mas quem sabe um dia esse projeto sai do papel. Quero saber de vocês se vocês acharam que essa informação foi útil. Se vocês conseguem pensar em exemplos de projetos que vocês podem utilizar essa mesma técnica. Espero que vocês tenham conseguido observar e conhecer um pouquinho mais sobre como a gente pode utilizar o divisor de tensão na prática. E é claro, muito obrigada Forneio Eletrônicos por patrocinar esse quadro tão legal aqui no canal. E esse foi mais um episódio do Eletrônica para Noobs. Espero ver vocês no próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí